Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online agora com um dos maiores pesadelos de quem vive fazendo glitch. Ih, a Mó Seguros bugou. E agora? É o seguinte, meu camarada. Definitivo não tem muito o que fazer não, é isso mesmo. Veja aí que por mais que você ligue aí, ó, pra Mó Seguros, eu liguei uma vez, liguei agora a segunda, ó, e ela não atende, né? Então, objetivamente, pega um AC4, cola no seu carrinho e manda ele pelos ares, irmão, porque não é sempre que a gente explode um Bugatti, não é não? E aí, ó, corre ali pra porta da garagem. Não precisa necessariamente correr pra porta da garagem, não, mas enfim, eu corro pra porta da garagem, que se der pra entrar, eu entro e aí ligo pro Lester, pra ele tirar o nível de procurada, certo? Ele vai tirar meu nível de procurado, de boaça aí, ó. Aí, o que você vai fazer depois? Você vai ligar pra Mó Seguros novamente, mas primeiro você se afasta aí da garagem. Você afasta da garagem aí, ó, rumo a um carro, entendeu? Se afasta da garagem e liga pra Mó Seguros e, magicamente, ela vai atender a sua ligação e você vai conseguir ser restituído aí do seu carro, né? Eu arrumei esse aí, ó, e vejam aí que agora eu ligo pra Mó Seguros e ela atende. Então, o problema é o carro, irmão. Então, você tem que explodir aquela praga. Você explode ela, entendeu? E aí, tudo se resolve. Não precisa de você fazer todo aquele processo que eu dizia aí, desliga o Golden, sei o quê. Dava certo também, mas era mais complicado, né, ó. O carro já tá lá me esperando, você vai pegar o carro e depois você vai sair dessa sessão e vai criar outra. Acabou, tá resolvido, sacou? Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo seja útil. Dessa forma, conta com o seu like, favorita o vídeo aí, compartilha com a galera que isso aqui é extremamente importante. Tem muita gente aí com esse problema e isso vai acabar ajudando muita gente, certo? E continue participando, deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.